Nossa, tá muito ruim aqui, vou filmar aqui, achei. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Olha, hoje eu estava ali em casa sem fazer nada, então eu resolvi pegar uma tarrafa e vamos ali tentar pegar uns tilapes ali na represa, uma pequena represa que tem. Só que a gente vai utilizar, galera, a tarrafa. Vou ver se eu ainda sei jogar estranho aqui, né? Porque é um pouco complicado, não sei se eu lembro ainda como joga. Passei aqui no pé de umbu, eu vou estar mostrando pra vocês, eu vou virar a câmera aqui que ela é um pouco melhor e vou mostrar pra vocês os nibuzinhos. Mas hoje o intuito desse vídeo é mesmo pra mostrar a nossa curta pescaria de tilapia ali, utilizando tarrafa. E se você é novo aqui no canal, já aproveita pra se inscrever, deixar aquele like maroto aí e deixar o comentário se você é aqui da região. Lembrando que eu mudei, estou morando agora na Bahia, na minha terra, na terra da minha família. E olha aí pra vocês verem, a cerca aqui é feita de cacto, olha aí. Quem vai tentar passar por essa cerca aí, hein? Quem é o louco? Aqui tem uma casa aqui do meu primo, olha. Tem a casa ali atrás do meu irmão, do meu outro irmão aqui, olha. Está logo aqui atrás dessa árvore. E tem mais casa lá pro outro lado. Vou mostrar pra vocês aqui os umbu, né? Galera, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem bastante umbu aqui, olha. Não é difícil ver, né? Tem um aqui, olha. Está meio difícil de você visualizar. Olha, tem mais outro aqui. Olha aí, galera, eu não consegui mostrar pra vocês direito. Lá no pé, mas está aqui na minha mão o zumbu. São pequenininhos, mas são bastante saborosos. Olha aqui, nós estamos chegando na represa. Meu irmão já está ali na frente com a tarrafa dele. E eu estou indo aqui com a minha tarrafa. Tem umas quero, quero fazendo barulho. Mas olha aí, galera. Tem bastante árvores. Aqui nós chamamos essa árvore que está ali dentro da água, chama de pau de boteco. Então atrapalha um pouco a gente fazer a pescaria. Mas, mesmo assim, dá pra pegar alguma coisa. Aqui nessa represa, galera, tem bastante tilápia. É, grandes e pequenos. A gente consegue pegar mais os pequenos. Grandes já são mais difíceis, porque são meio arisco, né? Olha como está cheio de arro e galho. Nós estamos passando por cima do açude. Aqui é a parte de baixo. E ali é a roça de maracujá. Aí a gente vai tentar pescar eles aqui. Porque a represa é bastante funda. Então, na borda é mais difícil de pegar. E pra pegar eles, tem que jogar mais no meio. Então assim, deixa eu mostrar pra vocês aqui mais de perto. Pera aí. Olha aí, galera. Tem essas árvores pequenininhas aqui, ó. São aquelas grandes, né? Na verdade, é igual aquelas grandes. Então, pra gente conseguir pegar peixe aqui, ó. Isso lá no meio, ó. Dá pra ver as bolinhas. Saindo umas bolinhas lá. Provavelmente é eles, sei lá. Talvez seja eles, eu não sei. Mas, olha aí. É bastante extenso. Aqui pra cima, aqui depois dessas árvores, tem muita água lá pra cima. Então, é meio complicado de pegar. Mas a gente vai tentar pegar alguma coisa pra vocês. Bom, galera. Vou fazer aqui a primeira tarrafada. Tá? Vamos ver se a gente pega alguma coisa. Lembrando que os meus irmãos exportaram aqui os galhos. Então, tem bastante toco de madeira aqui. Então, pode ser que essa tarrafa se enganche. Eu vou tentar jogar aqui, ver se eu ainda sei jogar isso. Pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Então, acompanha aí. Beleza? Bota as notas, vamos direto. Vem, vem, pega uma, dois. Muitos dizem que tem o dia da caça e o dia do caçador. Então, existe o dia do peixe e o dia do pescador. Hoje foi o dia do peixe. Ontem eu vim aqui e pesquei bastante. Consegui pegar uns dois, três quilos de tilápia. Hoje, nós pegamos uns piquitititos assim. Mas, já dá pra fazer uma frita. Imagina você comer uma tilápia frita. Então, a gente já pegou aqui uns oito tilápiazinhas. Vou pegar um aqui pra vocês verem. Eles ainda estão vivos. Esse aqui, ó. Esse aqui foi o maior tilápia que a gente pegou hoje. Olha. Pelo tamanho da minha mão, você já deve ter uma noção. Foi o maior tilápia que nós pegamos hoje. Ainda aí pra menor. Pegamos oito tilápias, na verdade. Tá tudo aqui dentro. Eu vou tentar mostrar pra vocês verem, olha. Aí, ó. Tá aqui dentro do cestinho, ó. Não dá pra ter uma noção muito não, porque... Aí, galera. Estão tudo aqui dentro. É meio chato pra... Pra ver e eu não tô querendo tirar, não. Mas são pequenos, mas já dá aí. Pra fazer uma... Uma fritada aí, sabe? Uma empanada e fritar aí. Show de bola. Então, como tem bastante água... Ó, vou mostrar pra vocês. A represa começa daqui. Então, ela vai até lá em Simão. Lá no meio daquele mato. Então, como agora tá quente, provavelmente eles estão no meio do mato. Então, não tem como jogar uma tarrafa no meio do mato. Aí, na água mais fria, mais fresca. E aqui já tá fundo. E a tarrafa a gente não consegue jogar até lá no centro da pesa. Porque tá muito fundo lá. Então, assim. Mas valeu. Valeu a pescaria de hoje. Foi muito divertido. Meu irmão teve que sair. Aí eu fiquei pegando. Peguei mais uns três ou quatro aqui. Ele pegou o grandão. O grande foi ele que pegou. Eu não peguei, infelizmente. Mas assim, já valeu a pescaria. Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado aí. O vídeo de hoje eu tô devendo muito vídeo. Vim pra cara pra ter feito. Eu estou esperando a câmera chegar. Porque eu esqueci em São Paulo. Tô esperando ela chegar pra eu poder fazer mais vídeo pra vocês. Tá? Espero que vocês possam estar me acompanhando aí. Então, não se esqueça, galera. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Comente. Compartilhe aí pra nos ajudar. Um abraço e até o próximo.